Fala galera! Vocês tão bom? Mais uma vez? Mais uma vez aí? Fala galera! Vocês tão bom? Sentindo saudade de mim? Porra velho, senti saudade também cara, tamo junto e misturado Ai! Puta que pariu! Cara, eu fiquei umas duas semanas sem fazer vídeo Eu peço até desculpa, aí depois de duas semanas eu parisco com essa toquinha aqui, porque essa toquinha é que faz três dias que eu não lavo meu cabelo, cara, e não é por causa do frio não é porque eu tô sem tempo não, cara é porque eu tô sem dinheiro mesmo É, infelizmente o shampoo e o condicionador é caro, pra você ter cabelo comprido fica imaginando aqui as caras com rastafai velho, eu queria ter um rastafai fazer umas tranças, fazer uns bagulho muito louco assim, tá ligado? Mas eu fiquei esses dias sem fazer vídeo Ai! Olha, já faz duas semanas que eu tô com um PDV, problema de velho cara, você não sabe o que é isso até hoje? E o que acontece quando você tem as PDV problema de velho? Cara, então a costela começa a doer, que é meu carro já faz duas semanas que eu tô com a costela ruim O que tem a ver com a costela tá ruim? Com a minha costela tá no rim eu não consigo dormir, cara porque eu só deito de um lado só e eu preciso deitar de dois lados pra poder descansar, tá bom? Mas até aí sem muita... é isso daí velho, problema de velho vem pra todo mundo, chega uma hora e aconteceu uma coisa eu sou um pai até porque meu filho nasceu e agora eu sou um pai lito, velho dá um parabéns pra mim, agora eu sou um pai agora eu tenho responsabilidades agora eu tenho uma criança no mundo, velho, que vai me chamar de pai, eu tenho que dar assim o mínimo de orgulho pro meu filho né cara, e não só orgulho né mano, tem que dar outras coisas pra ele também é fralda, leite, chupeta enfim, cara mas é uma coisa linda, maravilhosa esse negócio de ser pai eu nunca imaginei que eu ia ser e hoje eu sou é isso que a vida é, velho a hora você é uma coisa a outra hora você não é nada a outra hora você é tudo então eu fiquei 20 dias aí quase sem aparecer sem fazer vídeo você deve estar notando aqui cenário novo, né velho quero agradecer ao Jack José Preciso do Carmo, meu pai o pintor lá de Maldição de Minas e minha mãe cara, velho se você ver a minha mãe limpando meu fogão o piso debaixo do fogão eu achava que era defeituoso porque tinha uma mancha mas uma mancha mas uma mancha cara, desse cara, eu achava que era defeito do piso e a minha mãe conseguiu arrancar aquela mancha e provou pra mim que era nada mais nada menos que surgir então você imagina a minha situação né velho porco nem um pouco, tá então tem cenário novo casa nova vida nova filho novo lindo, maravilhoso então tudo isso aí fez eu parar um pouco mas eu tô de volta pra falar do quê? do quê? do quê? do quê? do quê? do... Copa do Mundo, cara pô, a Copa do Mundo tá aí o Brasil vai jogar é segunda-feira se você já tá assistindo depois da segunda-feira ele já jogou Cota Camarões e aí aquela parada que eu acho mais engraçada que todo mundo chega é vai ser 3x0 não vai ser 4x0 que vai ser 10x0 pô, meu filho acorda pô o pé no chão não vai ser nem o máximo que pode ser é 1x0 pros Camarões eu tô torcendo pros Camarões nesse jogo e aí você me pergunta por quê? porque os caras é fera mentira eu não assisti nem um jogo eu tô falando que torce pro Camarões porque eu sou daquele tipo que sempre vai quanto que você faz se você fala que torce pro Brasil torce pro México torce pro México torce pro Argentina e aí nós vamos nessa discussão longe mas pra quem falou que não ia ter copa a copa tá aí aqui na minha casa não tem copa aqui eu provo pra vocês que não tem copa você quer ver? eu vou provar pra vocês que não tem copa na minha casa acompanha comigo aqui não tem copa aqui tem a sala aqui tem quarto aqui tem o banheiro e aqui tem a cozinha e não tem copa e agora eu vou mostrar pra vocês o meu fogão esse fogão tava o estado mais crítico do mundo mas minha mãe arrumou tá certo? então eu provei pra vocês que na minha casa não tem copa cara eu tô mentindo eu achei lógico que eu não tô mentindo então é isso galera provado que na minha casa não tem copa mas no Brasil já tá terno enfim camarões e Brasil segunda-feira eu tô postando aqui hein velho 2 a 0 camarões e se você não me conhece eu sou o Palito se inscreve no meu canal me segue nas minhas redes sociais tá tudo aqui embaixo na descrição e não esquece de deixar aquele dedão aí de baixo hein velho joinha ajuda pra caralho e é nóis tamo junto e misturado um abraço fica com Deus até segunda-feira que vem e fui saia desse corpo que te pertence saia demônio saia saia pô é essa véi nem nem bíblia é meu irmão é vermelha a capa não meu filho isso aqui é uma capa personalizada é vermelha a capa o que você quer não me conhece é isso aqui mas eu não me conheço eu não me conheço Obrigado.